E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada, eu sou a Bianca Lobitzki, tudo bem gente? Mais um vídeo pra vocês e já venho no inicinho pedindo pra vocês nunca esquecerem de deixar o seu like no início do vídeo, se inscrever no canal caso ainda não faça parte da família da Irritada e também de ativar o sininho das notificações porque isso é muito importante e me ajuda muito e sem contar que ajuda vocês também a receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal, tem as minhas redes sociais que os links estão aqui na descrição e tem o Discord do canal que também tá aqui na descrição, tá bom? Agora vambora para o vídeo, beijo! Gente, algo incrível aconteceu no nosso jogo e vocês não tem noção do que é que aconteceu Olha aqui embaixo, olha aqui Aconteceu uma coisa muito estranha e eu não sei, eu não tava aqui quando aconteceu Eu não sei, sabe? Simplesmente eu não estava e quando eu voltei ela tinha ganhado na loteria Eu não sei bem, eu não sei explicar Vai tomar banho essa porca, vai? Sam's Lou! A gente não vai mudar de casa, a gente não vai fazer nada, tá? Não iremos fazer nada A gente vai... a gente tem computador já, né? Já, a gente só vai... vai fazer nada Hoje a gente vai sair... vamos nos... no lugar aí, qualquer Porque eu quero ver um cachorro e um gato Eu posso vir aqui pra me divertir? Mas aqui é perto da minha casa, eu não quero vir perto da minha casa O que é isso que essa pessoa tá fazendo aqui? Tinha que ter uns locais secretos, sabe? Gente, eu falei que isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um espaço... olha! Posso vir pra cá? O que que tem aqui? Aqui a gente não pode entrar que é... água Ó, minha boneca tá fazendo as coisas dela lá, tá, gente? Vocês não se preocupam com ela, não O que é isso aqui? Ah, bagulho de rã Ai, pra cavar é longe, né? Vamos cavar aqui A gente vai cavar aqui Cavaquinho E depois a gente vai cavar... Aqui E depois a gente vai sair pra fazer alguma coisa com a André André, não esteja tensa, querida Tu vai se divertir-se Vai, André. Eu sou insistente, não vai, né? O que é isso? Vamos colher as turipas. Gente, já são essa hora toda? Não, não é possível. Como assim, André dormiu o dia inteiro de folga? Parece que amanhã ela está de folga também. Graças a Deus. Cadê você, André? Ela está acabando? Duas peças de aprimoramento. Cara, vamos cortar isso aqui Que tem um negócio aqui pra ela E eu vi que tinha aqui na frente Pra cavar Não, não tem Então vamos na balada Ela quer se divertir Ela está muito Dentro de casa Nossa, depois a gente vai vir aqui Angra do Cavaleiro Isso aqui, a gente já foi no restaurante Praça Das Espaço esportivo Cara, a gente já foi aqui Peraí amor, tudo bem Já viemos aqui na clínica Oi? Na clínica veterinária Eu quero ir num coisa pra gato Ó, a gente pode morar ali? Não O que é isso aqui? Não, ali é um local chato Essa cidade não tem nada Não, ali é ponto de encontro de gatos Então vamos pra lá Gente, o cachorro Um cachorro com o olho de uma cor e outra Fifuxa Olha a biruta Olha a biruta aqui Que linda Eu nunca mais vi a biruta Eu não vou com a biruta Porque é um local de gatos E gatos brigam Eu quero saber se tem como a gente criar a nossa Malu E o nosso Hector Baunilha Que na série do VTK Ele é humano Então vão lá e se inscrevam no canal do Vinicius Caso vocês não sejam inscritos E clica no like também Gente, é muito bom Todo vídeo vocês assistirem e darem um likezinho Ai, eu tô com o cabelo molhado Desculpa, gente Porque eu tô com o cabelo molhado Porque eu tomei banho Ai, quando as pessoas tomam banho e lavam o cabelo Elas ficam com o cabelo molhado E eu tenho preguiça de ficar secando com o secador Com o meu braço dói Tem nada a ver isso aqui com o jogo Bianca, foco, foco Só carregar que a gente foca Eu já tô sorrindo Clac, clac Nobres heróis Aproximam-se Vistam suas armaduras para noites de cavaleiros E ganham desconto incrível Eu não tenho roupa de cavaleiro Mas olha que legal É um deck Que bonitinho Meu Deus do céu É um deck Meu Deus do céu Não Para Você é o que, garçom? Joaquim Ó, vamos falar um oi pro Joaquim Uma apresentação amigável Vamos fazer uma apresentação amigável Porque somos pessoas legais A gente já vai pedir uma bebida Uma bebida pra gente, né? Vai pagar bebida pros outros Bebida é caro, filho Plasma não Ela não é vampira Vamos botar mais caro Que tudo que é caro é bom, não é verdade? Que é assim que... Mar de fogo Vai ser esse E eu quero ver se tem gatinhos Ó, ainda não tem Aqui é a ponta de encontro de gatos Eles não especificaram Se é de gatos pessoas, né? Oh, Jesus Como é que é o nome? Bartolomeu Eu não quero acordar o Bartolomeu Mas ele é lindo Eu quero outro gato Eu quero um gato Gente Se vocês sabem Como que faz um gato No The Sims Me fala Como faz gato Como faz cachorro Por enquanto só tem um Eu quero um gato Bia, que eu tenho espaço pra cá Eu tô olhando assim, gente Pra ver se tem um gato Tá? Meu coração até dói Olha que legal, cara Essa expansão é muito legal E é claro que vai ter gatos aqui, né? Tem peixe Gato gosta de quê? De peixe Não todos Mas gostam Comprar suprimentos Para animais Vem aqui E comprar comida para animais A gente nem tem Não, mas comida para animais A gente não vai comprar Porque isso aí é muito caro mesmo Não dá pra comprar não É Eu quero um gato Que ponto de encontro é esse Que só tem um gato? Opa Ah, é uma pessoa Estão chateada Você não tá conversando aí? Ai, menina Você tá muito velha Onde que é o banheiro? Ela é lá em cima? Quando depois você vai no banheiro, tá? E depois você pede uma comida O que é que é um bar? O bar fica aberto até tarde Vai pedir uma comida aqui, ó Pedir comida Salsicha ou churri Ou churri Não é o curry, não É o churri É tão macia Esse brinquedo apto É mais animais Magistosos A gente vai comprar um de cada Petisco a gente vai comprar uns três E com chita a gente vai comprar um Pronto Que susto Pensei que eu era uma pessoa Aí ela vai no banheiro lá Ela vai ir Lavar a mão Porque lavar a mão dá higiene, não é verdade? É sim Lavar a mão dá muita higiene Ele está em cima da mesa Ele está em cima da mesa Ele está em cima da mesa Senhor Eu vou chorar Ele está miando Calma aí, gatinho Então onde você vai, neném? Olha, olha Ele está entrando aqui Vai menina Nossa, você está fazendo o que, cocô? Ai gente, desculpa Nossa, essa fedida Vem lavar a mão aqui Lava a mão Olha, gente Quando uma vez eu joguei The Sims Há muitos anos atrás E eu não tinha condições De comprar um chuveiro E a minha boneca ficava fedendo Ela lavava a mão E escovava o dente Lavava a mão E escovava o dente Porque isso aumenta a higiene Então aprendam Lavar a mão E escovar o dente Tem outro de gato aqui fora? Ah, esse jogo está muito pobre de gatos Sério Está super pobre de gatinhos Eu não quero Eu quero super gatos A gente quer adotar a birutinha E queremos ter a Malu e o Hector Vai comer Vai, vai Vai, fedida Ai, ele está aqui Ai Oi Oi, gatinho Lindo Olha ele, tão lindo Você comeu Ela não comeu Ah, ela está indo comigo Graças a Deus Você está indo comer no banheiro, amiga? Gente, aqui está comida Olha como está bugada Ela não comeu Olha a higiene Olha a higiene aumentando Aprendam comigo, queridos Escovar o dente Lavar a mão Traz higiene para o personagem Você não sabe de nada Olha a higiene aqui aumentando Muito bom isso Ela já nem precisa Cadê o Bartolomeu? Cadê o miau, miau, miau Gatinho Olha aqui Vem cá, nienhém Ô, nienhém Eu chamo o meu gato de nienhém também Dar um pouco de comida A gente vai brincar Que aí eu vou ficar mais feliz E A gente vai afagar A gente não assusta gato Porque gato Mete a unha na gente Aprendam também Até sem querer Ela vai comer na frente do espelho Ela é louca Até quando o gato se assusta Mete a unha na gente Até sem querer, gente Gato é assim mesmo Comeu, amiga? Na frente do espelho? Vai lá se divertir com o Bartozinho Vai Eu quero tanto a Malu Ô, ele foi embora Você demorou O gato foi embora Chegou um cachorro Aqui é ponto de gato Mas tem cachorro Cadê o gato? Ai, que ódio dessa Andréia Mongol Vamos ficar de olho Que se o gato aparecer Carilho no gato Ai, meu Deus Olha o gato preto Desculpa, cachorro Eu quero conhecer esse gato Para de comer Nossa Esse gato meou Que nem o Hilário Tem coisa pra eles Brincarem aqui? Ô, gatinho Calma Ah A Andréia já tá vindo aqui Para de andar, gatinho Para Para, gato Onde você tá indo, brother? Nossa Você veio até Oxe Até aqui Nossa Nada de maldoso Com o gato Ele tá latindo Vocês tão ouvindo? Andréia Eu preciso que você vá lá Falar com o gato Tipo, eu preciso O gato foi embora Por causa da Andréia Meu Deus Como essa Andréia É uma imprestável Ela não é imprestável, gente Mas ela se torna imprestável Eu quero que A gente veio pra cá Pra ver gato, mano Quer saber? Vamos numa praça Porque, às vezes Praça de cachorro tem gato Vai que tem Aí a gente vai, né E conhece um cachorro Porque essa saída Tá dando super mal Vamos aqui Vai que a biruta tá lá, né A gente conhece a biruta Vai Né Que aí Conhece? Não, a gente adota a biruta Se ela tiver ali A gente adota Traço do lote Cachorros Eu sou a única maluca Que vem na praça de noite, né, gente Sou Soltar ela Pra ver o que ela vai fazer Onde ela vai querer ir Ou ela não vai querer ir Em lugar nenhum Eu estou caçando animais Nossa, amiga Você tá tão sem diversão assim Que você vai jogar xadrez Pra se animar Olha, mas tá animando ela Eu vou comprar uma TV pra casa Eu quero me mudar O que vocês acham? A gente se muda ou não? Não tem cachorro de rua aqui? Tem pombo de rua só Tô olhando assim Que isso? Vejo um felino Querida Para de jogar Vem falar com a querida A gente vai seguir a querida, filho Vambora A gente vai ficar seguindo a querida aqui, ó Até você decidir levantar daí Vem ver a querida, querida Vambora, querida Ela é muito burra Essa Andréia Nossa, mano Será que é expulsar um gato? Vai Andréia Meu Deus, cara Levanta Nossa, que vontade de socar A cara desse emus Levanta Até que enfim Idiota Demora Ele é um gato O gato não espera, não Cadê a querida? Acho que é no modo criação, né? Que dá pra criar Eu acho que é Por que será que a querida sumiu? Que você foi lerda Idiota Serve nem pra ver um animal Sabe o que eu quero ver? Se realmente É Calma aí Se é realmente no modo criação Não Se é realmente no modo criação Que Que a gente cria um animalzinho Poderia ter criado no início Eu fui burra, né? Fui Fui muito burra Ai, meu Deus Pera aí, mano Desce essa aspiração aí Se é episódio Ela não tá fazendo nada, né? Eu tô aqui Caçando o gato Caçando o cachorro O que é isso aqui? Ah, são pedras Vem cavar, então É uma serra escavadora O que é isso? Vamos pescar também Que vai que aparece um gato aqui, não é mesmo? Vai, Andréia Ó, gostei Gostei dessa imagem Vou tirar um print daqui Isso aqui sim, ó Tirar um print Calma aí, gente Pronto Pronto, Andréia Pegou uma pedra pêssego Ai, ela tá Ai, ai Solta Para tudo Para tudo Tem um gato aqui É o guerreiro Vem Falar com o guerreiro Levanta Levanta desse chão Levanta desse chão agora Levanta Desse chão Agora Você tem que aprender a me obedecer, sua idiota Vai ali Vai ali Falar com o guerreiro Ele vai desaparecer no meio do mato Nossa, mano Vai lá Por favor Não Não quero ir para a boate Quero conhecer o gato Vem cá, guerreiro Você tá passando mal? Acho que ele tá passando mal Ele tá latindo? Ele tá passando mal Ai, minha Vem cá Ai, vem aqui Ai, meu Deus Vem cá Por favor Idiota Calma, gatinho Eu tô ficando nervosa É real Ai, ele tá passando mal Vem aqui Por favor Mano, eu tô com muito ódio dela Muito ódio Ela não faz nada Calma, gatinho A gente vai cuidar de você Vai Fala com esse gato agora Nossa, filha de uma puta Nossa, que ódio de você Vai ali Meu Deus, cara Vai Nossa, tô com ódio Sério Tô com muita vontade de excluir ela De verdade Ela não faz o que a gente fala Pra fazer Olha lá O gato em cima da mesa Pedindo atenção Ela não faz Porra Vai ali Sua filha da Nossa, mano Não é possível Vamos olhar as ações dessa boneca Ela tem vontade própria Não é possível Não É possível O gato tá ali Ela não age Ajuda ele Ô idiota Filha de uma puta Vem aqui Vê o que tá acontecendo Aonde? O gato tá aqui Ibecil Gente, eu fico assim mesmo Por favor Vem aqui Idiota Ibecil Vem aqui Calma Tá indo aonde? Você tá passando mal Vem aqui Acariciar pra acalmar A gente vai fazer tudo pra ele A gente vai escovar Cuidado dos animais Qual o problema? Vai atrás dele Ele é um gato chorro Um gachorro Qual que ela tá fazendo? Vai acariciar pra acalmar Escovar Vai perguntar qual o problema Do gatinho Ele tá com fome Calma Gente, eu sei O que vocês estão falando Eu sei Vai, Ibecil Calma, gordinho Ele quer fazer as necessidades Calma Gostaria de uma caixa de areia Nossa, mano Isso é muito imprestável Sério Imprestável do caramba Nossa, mano Vai pra casa Sério Eu quero te matar Não, você não vai pra casa É porcaria nenhuma Vamos pra outro lugar Vamos pra clínica veterinária Vamos procurar um emprego Lá na clínica Não é possível Essa mongoloide O que é isso? Não Vamos aqui Grama morta Sozinha Para de querer Que eu vá com os outros Jogo Quero ir sozinha Caramba Tchau 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 Tchau.